E aí, 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 aí Aí sim, valeu Aham, aham E aí, eu não sou muito boa tarde Logo azul Vamos ver, vamos lá É um pé ligeiro É isso, olha esse paparaz Bora Quando eu já vi aqui Existe um bem no caminho Um obstáculo, um parceiro não decidiu Daquilo que você almeja Vai lá conquistar Vai na fé em uma sorte de fio Assim o paparaz Aqui você já tem Um lugar para os filhos também E a parada não vá Nem esperar por E o que o mundo possa me oferecer Disposição, então Seja só pra mim Tô seguindo o sonho No carro e no pão Tá esperando o que tem Vista da coreitação Tem horas de canção Menos mais cedo Pode parar Encontrar um cegueiro Por santo prago Tudo ótimo Mas o montão Não tem que correr Grazinha e barreira Com o coração Peraí Pra no jogo Nosso sonho não é pouco Tô correndo pelo meu lição Calma Calma E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Ai! O amor chega pra todos os mundos em gelar mesmo! Mas feliz eu! É isso que eu vou fazer! Vamo lá! Feliz eu! Bota o canso só! Não tem dor! Não tem dor! Não tem dor, não tem dor! 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 O importantly do coração! Somos fata ossa Léo-usar emатели! Que causou muitas jPaia avecirem do�! Eu sou o Copyra O신! Eu sou o Diablama da Clint Peき! Eu sou In-penedor! Muy forte eu! E um Daverna! Emwell oficarei! E o da Ti elementary! O Sprite E o Palak On E aí 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 E aí